Eu queria fazer uma pergunta muito direcionada, porque é por curiosidade mesmo, tá? Tem surgido muitas confeitarias com confeitaria saudável, tipo, coma sem peso na consciência. Eu mesma já pedi uma vez, por curiosidade, porque eu queria, ai, sabe quando você tá com muita vontade de comer um doce, mas não quer estar com peso na consciência? Então, mas qual o seu ponto de vista em relação a esse estilo de confeitaria? Digo, quando zero açúcar, zero lactose, zero glúten? É, então, assim, eu acho que primeiro a gente tá tendo aí muita questão do glúten e da lactose serem ingredientes muito ruins, que causam um monte de doenças. O que a gente sabe, tá, do ponto de vista científico é que tanto o glúten quanto a lactose, eles são ingredientes ruins pra quem tem intolerância à glúten e lactose. Então, se a pessoa não tem essa intolerância, não tem necessidade de tirar esse ingrediente. E dependendo de como é feito esse doce ou essa comida, sem glúten e lactose, não quer dizer que ele é saudável. A gente tem vários produtos industrializados sem glúten e sem lactose, que não tem nada de saudáveis. E muitas vezes a pessoa precisa compensar, né, o paladar com sal, por exemplo, coloca muito sódio pra compensar, ou coloca mais gordura. Então, assim, não quer dizer que o alimento sem lactose é mais saudável que os outros. E também ele não é menos calórico, porque você não tem a questão da caloria com a lactose com o glúten. Agora, o alimento sem açúcar também depende. Então, por exemplo, se eu tenho um diabetes, que eu tenho uma dificuldade de absorver esse açúcar, a gente realmente deve diminuir a quantidade de açúcar. Mas, muitas vezes, o alimento, né, o doce é sem açúcar, mas ele compensa em gordura. A gente vê alguns produtos, principalmente os industrializados, que ele tem menos açúcar, mas ele tem mais gordura pra ele ficar mais palatável. A gente vê muito isso em chocolate, né? Então, acaba sendo compensado. Então, eu tenho que ver se realmente ele é mais saudável. Às vezes, você pegar um doce menos doce, né, com menos açúcar, tá sendo mais saudável, feito de forma artesanal, com escolha de ingredientes. Eu acho que o importante é, assim, não exagerar. A gente comer, realmente, o quanto a gente tava com vontade. Muitas vezes, você comer num docinho pequeno, ok, já matou sua vontade. Não pode ser o que eu falei, né, do pós-guerra, que as pessoas falam que nunca mais elas vão comer nada bom. Então, elas têm que comer vários pedaços, várias fatias. E também tomar cuidado, nós, mulheres, principalmente, quando a gente tá ansiosa, a gente tende a ficar com mais vontade de doce. Também exagerar nesse doce. Principalmente pra quem tá acima do peso, porque é mais calórico e a pessoa acaba ganhando peso mais fácil. Importante também gastar, né, pra ir à academia. Então, assim, não é uma coisa, não dá pra você falar que tal doce é mais saudável que o outro. Depende de uma série de fatores. E também, mesmo sendo um doce menos calórico, se você comer muito, também não vai, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem. Ah, já que ele é diet, já que ele tem menos caloria, não tem lactose, eu posso comer um monte. E não é isso, tá? Então, fique tranquila quando você tiver vontade de comer doce. Não precisa ser necessariamente. A gente precisa ter a preocupação, realmente, com a escolha do ingrediente e tudo isso. Certo. Ah, entendi. Muito obrigada, doutora. Obrigada. 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 E aí